Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo no canal. Então gente, eu tô aqui desenhando, na verdade eu tô pensando aqui desenhando. Aqui, olha, eu vou fazer, ó, se lembra daquele vídeo que eu postei no canal? Que eu mostrei tudo, assim, as piscinas, as coisas. Então gente, aqui é a piscina aquecida, que eu tinha mostrado. Aqui é a pontezinha, e o vinho dos dois lados. Aqui é uma trilhazinha, gente. Aqui tem os quartinhos, que tem lá pra cima também, bem feitos. Aqui tem o parquinho, que às vezes eu venho aqui brincar e tal, assim, quando eu não sobe, é claro. Hoje eu brinquei ali um pouco de manhã, quando não tava chovendo, né? Ah, tá. Mano, leva o refri. O quê? Leva o refri. Leva o refri. Calma. Fala aí pra galera. Quem? Pra galera, uai. Olha. Leva a soda. Bebuda. Tem estresse na cadeira lá, tem litrão grande. Sim. Ó gente, aqui tá tudo bagunçado, tudo as bagunças, que eu não tenho a gente sentindo. O ventilador, olha o ventilador todo. Vou pegar a soda, aqui. Sprite. Tá pesado, gente. Gente, ó. Caderno novo. Olha essa pelúcia. Gente, a gente deixou a outra pelúcia, no caso, a Dora, lá na coisa, né? Na minha avó. E olha a outra pelúcia que a gente tem, que ontem eu ganhei no shopping. E, gente, eu queria muito ter o estojo do My United. E olha aqui. Estojo do My United. Estojo do My United. My United. Aqui tá tudo as bagunças, tá bem? Aqui o banheiro, tudo. Minha irmã. De novo. No caso com o celular dela, que daqui uns dias vai ser meu de novo. Porque agora eu tô gravando o celular do meu pai, gente. Gente. Assim, olha. Tô, ó. Como, olha, olha. Como... Tá aqui as coisas? Que eu não tô mostrando, cara. Tô falando. Então, gente. Ó. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.